E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada, e hoje nós iremos entender como foi que ocorreu todo o período da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e sofreu declarações de guerra do Reino Unido e da França. Após os ingleses e franceses declararem guerra contra os alemães, o clima de tensão na Europa e no mundo aumentou, e é nesse momento que países começaram a defender algum lado da guerra ou declarar a neutralidade. Os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial foram pacíficos, entre aspas, considerando que no período conhecido por Guerra de Mentira, não houve conflitos armados de grandes proporções. Em 1940, após ocupar a Polônia, a Alemanha também invadiu e ocupou a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, França e Luxemburgo. Todo esse avanço alemão ocorreu durante a Guerra de Mentira, um período que vai de setembro de 1939 até maio de 1940. Ainda no ano de 1940, foi assinado o Pacto Tripartite, que criou a aliança militar entre a Alemanha, Itália e Japão, e que deu origem às potências do eixo. Em 1941, o cenário da guerra mudou muito. No mês de junho, a Alemanha invadiu a União Soviética, quebrando o Pacto Molotov-Ribbentrop, e fazendo com que os soviéticos mudassem de lado na guerra. E em dezembro desse mesmo ano, o Japão atacou Pearl Harbor, fato que causou a entrada dos Estados Unidos na guerra contra as potências do eixo. Foi no ano de 1941, que a Segunda Guerra Mundial chegou ao ponto que a gente mais conhece. Alemanha, Itália e Japão de um lado, e Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética do outro. A partir de 1942, após a mudança de lado da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados começaram a ter mais facilidade para conter as ofensivas da Alemanha, Itália e Japão. Mas ainda assim, o eixo continuava avançando. Somente no final de 1942, as potências do eixo começaram a ser contidas. O avanço das potências do eixo obteve muitas conquistas e vitórias, dominando quase toda a Europa Central, uma parcela do leste europeu, uma boa parte do norte da África, uma parcela da Ásia e boa parte das regiões do Pacífico. Todo esse poder conquistado pela Alemanha, Itália e Japão começou a desmoronar no ano seguinte, em 1943. Entre 1943 e 1945, os aliados conseguem virar o jogo, mudar os rumos da guerra e avançar sobre os territórios ocupados pelas potências do eixo. Na Europa, a Itália assinou sua rendição já em setembro de 1943, e no ano seguinte, em junho de 1944, o desembarque da Normandia, conhecido por Dia D, marcou mais uma importante vitória dos aliados sobre a Alemanha. Ainda nesse mesmo período, a União Soviética também avançava pelo leste europeu, reconquistando partes de seus territórios. Ou seja, durante o desembarque da Normandia e o avanço soviético, a Alemanha sofreu ofensivas por quase todos os lados de seu território. Na Ásia e Pacífico, a situação não era diferente. Apesar da poderosa força japonesa, os aliados conseguiram avançar e conter o Japão. Em 1945, com os aliados avançando sobre os territórios da Alemanha e do Japão, o fim da guerra ficou muito mais próximo. A Segunda Guerra Mundial teria terminado mais cedo, se o Japão assinasse a sua rendição, assim como fez a Alemanha em 7 de maio de 1945. No entanto, a doutrina política que o Japão adotava naquela época, era de nunca se render, e isso acabou adiando o final da guerra. Seguindo essa doutrina, o Japão persistiu na continuação da guerra, e resistiu por mais alguns meses, mas foi derrotado em agosto de 1945, quando sofreu dois ataques consecutivos. O bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, realizado pelos Estados Unidos, e uma invasão territorial, realizada pela União Soviética. Esses dois ataques abalaram muito o Japão, e mostraram ao governo japonês, que a doutrina de nunca se render, levaria o Japão a uma total destruição. Diante dessa situação, os japoneses aceitaram a derrota, e declararam a sua rendição. Em 2 de setembro de 1945, foi assinada a rendição japonesa, que colocou um ponto final na última zona de conflito da guerra, e marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar um like, pois isso contribui com o crescimento do canal. O meu muito obrigado, e até mais!